E aí galera, beleza? Olha só que bonitão que eu achei aqui, o Mercedão 1848, bonita hein, olha só, eu dei uma batidinha ali ó, 1.6, câmera fria, penetração, muito legal hein, essa câmera fria, as rodas de alumínio, pneu tudo síngulo, bem calçado bichão hein, olha, Turgovi, cantão de Turgovi na Suíça, olha que bonitão, show de bola hein, muito bonito, uau, 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 magnifique, olha, uau, 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 uau Obrigado muito, boa jornada, bom voyage, muito legal Muito legal, bonitão, hein? Valeu, galera, dá um joinha aí se você gostou, chique Salve, salve, galerinha, beleza, bom dia, bom dia Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017 Se eu não estiver enganado, sempre erra a data, né? Faz tempo, são 10h55 da manhã Três horas a mais aqui no Brasil, estamos aqui na cidade de Lausanne, na Suíça Estamos a três horas no fuso horário do Brasil Estamos no forte do inverno Quero falar pra vocês aí, ontem eu postei um vídeo aí do carro Que eu troquei o Volvo pelo Peter Cruze É óbvio, gente, é óbvio Que o Volvo é muito mais carro que esse Peter Cruze da Klaisse Mas é como eu falei, aqui na Suíça é muito caro Pra você fazer qualquer tipo de manutenção no carro Então não compensa O Volvo ainda tinha mais oito meses de perícia Que é a expertise que aqui é feita e vale por dois anos E pra você fazer novamente a expertise do carro Pra ficar valendo mais dois anos Você tem que fazer troca de correia dentada Troca de óleo, troca de filtro Balanceamento, geometria, pastilha de freio se tiver ruim Regulagem de farol, palheta de vidro, sinalização Tem que estar tudo perfeito Ou seja, sai muito caro Aqui a hora do mecânico é em torno de R$ 750 a R$ 200 francos por hora Dependendo o garagista que é o mecânico que a gente fala aqui Olha só as montanhas pra vocês verem lá, gente Que bonito, olha como tá limpinho hoje Choveu né, limpa, fica bonito Então sai muito caro Não compensa Os carros aqui são muito baratos Carro abaixo de 10 anos É barato demais Não compensa arrumar Compensa você trocar Vai trocando Quando tá no osso aí O pessoal manda pra outros países aí Pra África Portugal Onde tem oficinas baratas aí Que dá pra Pra arrumar Aí o pessoal manda Manda pra esses lugares Exportação Tira peça Mas não compensa Não compensa Eu troquei Porque esse Peter Cruz Ele acabou de ser feito a expertise Agora em dezembro Faz 20 dias que foi feita a perícia dele Isso significa que o carro Pra passar nessa expertise Ele tem que tá tudo em dia Tem que tá com faróis regulado Troca de óleo Pastilha de freio Ele tem que tá bom Senão não passa na expertise Isso significa que eu Eu tenho dois anos Que eu posso rodar com o carro De boa Porque ele tá periciado E além do mais Ele valoriza Não adianta eu ter O Volvo Já com a expertise A perícia Vencendo aí Daqui Em setembro desse ano E não compensa fazer manutenção O que acontece Eu vou tá com um elefante branco Na mão Tá com um elefante branco Porque se precisar Mexer em amortecedor Freio Pronto Vai sair o valor do carro O carro aqui Abaixo de 10 anos É muito barato A gente não conserta A gente troca Deu qualquer coisa Vai troca Vai tocando O importante é que Eu cansei de falar Pra todo mundo aí Que assiste Várias vezes O que vale aqui no carro É a expertise do carro O que valoriza esses carros Abaixo de 10 anos De 6, 7 anos Abaixo É a expertise Ou seja A perícia Isso é o Código de que o carro Tá em ótimas condições Que foi feito tudo Serviço Grande serviço Que eles falam aqui Então isso é o É o código Deixa eu dar uma limpadinha aqui Então não adianta Eu tá com aquele Volvo Sendo que se eu for Pra fazer a perícia Ano que Final aí Em setembro Ter que gastar aí 1.500 francos 2.000 francos Que praticamente É o valor do carro Então não vale a pena Não vale mesmo É óbvio O Volvo é muito mais carro Muito mais motor É Tem mais torque É mais confortável Entre aspas Assim né Carro mais seguro Motor muito mais potente Mas Aqui não dá pra você Só pegar em carro Aqui não é que no Brasil Que você compra um carro Você fica a vida toda Com o carro Aqui é Cada 3 meses 4 meses Você troca de carro Pegou um Não gostou Troca Pegou outro Não gostou Troca Você só fica Com um carro Aqui Se você pegar Um carro novo Carro zero Dá pra você ficar 10 anos E carro bom Um Audi Uma BMW Uma Porsche Um carro bem já Conceituado De mercado Aí você fica Agora caso contrário Não compensa ficar não É É É perda de tempo Você ficar com o carro Antigo aqui Deixa eu ligar aqui Pra Desembaçar um pouquinho O vidro Então Eu Teve bastante comentário No vídeo Ah Eu não trocaria Teu amigo lá Falou Eu não trocaria O Volvo Num Peter Cruz Nem que fosse Com uma arma na cabeça É óbvio Eu também não Só que o outro lá É Tá vencendo a perícia E Pra ele arrumar Eu já peguei ele Já Já com uns 3 4 meios já Vencido A perícia Já Já tinha passado Quase uns 6 meios Já da perícia Então não vale a pena ficar Porque pra mim Passar ele na perícia Eu vou ter que fazer Todas Essas trocas de óleo E aqui pra você fazer Uma troca de óleo Do Volvo É 200 francos Lá na França Que é o lugar mais barato Passa a fronteira Vai lá e faz Lá na França Aqui Você vai gastar muito mais O dobro Ou o triplo Aqui Com certeza Você ia gastar aí 400 350 francos Pra fazer A troca de óleo E filtro Do Volvo Então não vale a pena O Peter Cruz Pra mim Aqui tá ótimo Primeiro Que aqui é um lugar Que não dá pra você correr Vocês podem ver as placas Aí É tudo 30 50 Não há necessidade De ter um motor Super potente Um carro Super esporte Porque você não consegue Você não anda Aqui As ruas Aqui não permite E o pessoal Respeita demais A lei De trânsito Então não tem como Você Ficar Com o carro E tem muita gente Que tem carrão Oh Cortou o vídeo Ele tá com O som da voz Da GoPro Ligado E às vezes ele pega Alguma assonância E ele acaba desligando Por causa do comando de voz Tá Mas voltando Então aqui não adianta Você ter um carro De alta potência Um GT Isso GT aquilo Você não pode andar Não tem É só pra aparecer Porque Aparecer Pagar altos impostos Emplacamento Segura o carro E não poder usar Não dá pra você Passar de segunda Terceira marcha No carro Então pra mim A princípio Tá bom Vou usar o Peter Cruiser Aí Por um Um período aí Até eu achar ele Que dá pra usar E depois vendo Na hora que eu vender Aqui não dá pra você pegar em carro Aqui você Porque em carro É É pro Dia a dia De boa Pra mim tá ótimo O carrinho tá todo justinho Todo firme E O mais importante Dele tá periciado É um carro que ele valoriza Pra vender Se eu botar ele pra vender amanhã Eu vendo ele com facilidade Porque ele tá periciado Perfeito agora Periciado Agora já O Volvo Ele O pessoal fica pensando Duas vezes Antes de comprar Porque ele tem que fazer Perícia E tal Aí vai gastar Se tiver que trocar óleo Disco Disco de freio Platinha É Pastilha Então daí Fica um pouco mais Complicado Agora Tirando isso Aqui valor de carro É calor Porque é carro Com espertice O carro tá balanceado Tá firminho Tá ótimo Pra mim tá bom Quando eu peguei o Volvo Teve um monte de gente Que falou a mesma coisa Ah Você é louco Pegar Volvo Carro caro Mano atenção Cara Aqui não se arruma Carro Carro antigo Não se arruma É difícil O pessoal não É só se você For dono Único dono do carro Que já tem um carro Há muitos anos Mas não se arruma Não se conserta Carro aqui na Suíça É muito caro É uma coisa Ou outra Vem uma emergência Que você procura Consertar Mas Não é Não é Não é Não é De praxe Igual no Brasil Que você leva No mecânico Conserta Tipo Não Não é Então Fica Aí A esclarecimento Aí Pro pessoal Que tava falando Aí Quando eu peguei O Volvo Também O pessoal Ah Você é louco Pegar um carro Desse Carro Não sei o que Outro Já falou Que era uma lixeira Outro Falou Que era uma banheira Cara Um dos carros Mais seguros do mundo Um Volvo Pô Mas aqui assim Eu já vi Que aqui Não dá pra se apegar Em carro Você não pode Se apegar em carro Você pega Um carro E Usa O suficiente Que você acha Deve usar E depois Troca Bende Troca Sempre tem um Com poder Aquisitivo Um pouco menos Acaba ficando Com o seu carro É óbvio Eu não trocaria nunca Um Volvo Por um Peter Mas estou gostando Dele Já estou me acostumando Aqui Um carrinho Firme Alto Só que como eu falei Lá atrás No vídeo É um carro Com características Diferentes De outros carros Ele é um carro Retro Ele é um carro Modelo Retro Com tecnologia Embarcada Mais com estilo Retro É feio É feio Outros Acham bonito Não tem gente Que anda aí Com Cadillac Com esses carros Antigos aí De colecionador Foi o que a Chrysler fez Quis buscar Resgatar Um estilo Retro Num carro E embarcar Um pouco De tecnologia Nele É Parece um carro De gangster Que nem falaram Naquele Sugar Boom Da quadrilha da morte Lá Desenho que passava Mas é legal Eu tô gostando O importante é Não tá a pé Valeu galera Um abraço Bom dia Boa quinta-feira Pra vocês Tchau tchau Dá um joinha no vídeo Curte o canal Se inscreva Você assiste o vídeo O importante Pra gente que faz É você curtir o vídeo Compartilhar E se inscrever Clica no sininho Que é pra você Ter notificação Sempre que receber Um vídeo novo Você clica Naquele sininho Do lado Ali embaixo Você vai receber Que tem vídeo novo Daí vai receber Uma notificação Tá bom E sempre que tiver Algum comentário interessante Agora tem um agente De a gente pôr Um comentário no topo Se você fez um comentário Super bacana Eu clico nele Ele vai lá no topo Ele vai sempre ser O primeiro comentário Depende do comentário teu Beleza galera Um abraço aí Se inscreve aí Dá um joinha E compartilha o vídeo E não esqueça Isso aí alegra a gente Beleza Eu vou filmar o Iveco Ali Que recolhe O lixo Olha aí O Iveco Tem um menino Que perguntou Sobre Iveco Mas também não sei Se esquenta muito Mas é super legal Bacana Chique Bacanizado Então é isso aí gente O carro aqui O valor É isso aí gente O carro aqui no céu